Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Confira as principais notícias desta semana. Este mês será movimentado para os jovens. O Julho das Juventudes, projeto criado pela Comissão para a Juventude da CNBB, vai realizar quatro grandes encontros de diferentes expressões juvenis da Igreja no Brasil. Goiânia vai receber o primeiro evento. De 9 a 13 de julho, acontece na cidade o Congresso Nacional da Pastoral da Juventude no Meio Popular. De 11 a 15 de julho, é a vez do Rio de Janeiro que vai sediar o Encontro Nacional dos Movimentos e Novas Comunidades. E de 20 a 22 de julho, São Paulo vai receber dois eventos. Um encontro nacional das congregações que trabalham com os jovens e o primeiro encontro nacional dos grupos jovens paroquiais. A programação completa está no nosso portal na internet. Seminaristas de todo o Brasil foram acolhidos na 10ª edição do Formese Nacional e Nordeste, que terminou dia 5 de julho em São Luís do Maranhão. O encontro teve como objetivo intensificar a formação missionária dos seminaristas em vista de uma igreja em saída, na perspectiva da Missão Universal. E contou com a participação de Dom Esmeraldo Barreto de Farias, Bispo Auxiliar de São Luís e Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. Confira também no portal da CNBB na internet as atividades do mês de julho da Comissão para a Ação Social Transformadora da CNBB. Últimos dias de inscrição para o 6º Encontro Nacional da PASCOM, que acontecerá de 19 a 22 de julho em Aparecida. E a CNBB agora tem uma coluna fixa às segundas e sextas-feiras no Jornal Brasil Hoje, da Rede Católica de Rádio, o Conexão CNBB. Para ouvir, basta acessar o site da RCR. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. E não se esqueça de acompanhar as novidades da CNBB se inscrevendo em nosso canal aqui no YouTube. Além de curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima!